Hum, sempre muito discreta, Glória Maria guardou alguns de seus namorados somente para ela ou para amigos íntimos. Mas essa semana, quando ela nos deixou aos 73 anos de idade, foi revelado que um dos seus relacionamentos mais duradouros foi com José Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho, dono da TV Globo, fundador. Segundo Pedro Bial, a relação deles teria durado cerca de 5 anos. Pedro ainda comentou que quando eles namoravam, Glória foi encontrar José Roberto no Jockey Club do Rio de Janeiro e chegando lá foi barrada por ser negra, mesmo repórter da Globo. Pois é, um dia depois ele foi lá e ficou por cerca de 5 horas namorando para que todo mundo visse que os dois estavam juntos. É, a vida de Glória Maria não foi nada fácil, mas eles sempre foram grandes amigos. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.